Maria Flor aprendeu a fazer birra e Virgínia para corrigiria por de castigo. Veja a reação da Flor. Ela vai trazer, Flor! O bolinho de chuva ela vai trazer. Você vai ficar de castigo? Não. Então para de fazer birra, ok? Então para de fazer birra, você vai ficar de castigo. Você vai ficar de castigo? Não. Então para de fazer birra, ok? Não, ok. Vai parar? Vai parar. Então, tudo bem. Dá beijo, mãe. Se fizer birra, vai ficar de castigo. Não, não, não. Você tem que brincar lá naquela sala. Bensa. Bensa! Bensa, papai. Olha aqui. Bensa, papai. Bensa. Fala, bensa, papai. Bensa, Flor. Fala, bensa. Bensa, papai. Eu te abençoo. Faz pra mãe filmar. Que isso? Que isso? Que isso? Tchau, tchau.